Ministro da FQD, como é que são as manifestações contra o governo? Acima de tudo, manifestações que foram pacíficas, legítimas, mas que nós temos que avaliar. O conteúdo dessas manifestações, o perigo de boa parte de seus integrantes estarem definitivamente criminalizando a atividade política e pode ser um grande risco para a democracia. Mas, no mais, foram demonstrações legítimas que a gente espera que a população saiba sempre se organizar daquela maneira, independente do tema para o qual elas foram convidadas. Já valeu o seu pedido de impeachment de Dilma Rousseff? Não, o pedido de impeachment, que eu volto a dizer, que não tem cabimento dentro do sentido jurídico, né? Dentro do sentido político, todos podem pedir. Dentro do sentido jurídico, não existe crime de responsabilidade nenhum que esteja sendo imputado à presidenta Dilma. O governo acabou, ministro? Estão dizendo? Não, chama alguma. O Brasil não pode parar. Vamos continuar trabalhando. Qual é a saída, ministro, nessa questão toda? Trabalhar. Eu acho que a saída tem que ser trabalhar. A saída tem que ser buscarmos a agenda positiva, buscarmos continuar construindo o governo. Mas o Congresso vai deixar? Essa é uma dúvida, né? Nós esperamos que o Congresso tenha sensibilidade para isso. Mas, confesso que está difícil. Eu que sou parte integrante do Congresso, enquanto estivermos ainda com dificuldades na condução dos trabalhos daquela casa, nós vamos ter muitas dificuldades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.